o objetivo um novo dia aqui em aracaju e vamos aqui fazer o próximo passeio que é o mais famoso aqui o mais bombado aqui do estado de sergipe que é o passeio dos canyons de xingó é bom que tem vários ajudantes aqui os canyons de xingó a gente pegou agora uma van vamos fazer mais ou menos três horas de viagem e daqui a pouco a gente chega lá e fica ali na divisa com o estado de alagoas tanto que o amigo já confirmou aqui pra mim tem como você fazer esse passeio também saindo do lado de alagoas lá de maceió é um pouquinho mais distante mas dá pra fazer também daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês já mais lá pertinho agora vou dar uma cochilada é o nosso destino é canindé de são francisco nós vamos rodar agora 215 km até chegar em canindé é o município mais distante que temos aqui na capital aonde nós vamos encontrar o paraíso de sergipe objetivos agora temos uma paradinha aqui a gente já está mais ou menos quase duas horas de estrada saindo lá de aracaju e chegamos agora na cidade de ribeirópolis né então a paradinha aqui pra por aí no banheiro tomar um café e dar uma descansada pra gente daqui a pouco chegar ao nosso destino e aí no caminho ele vai explicando pra gente o guia vai explicando pra gente um pouco aqui da região nas cidades que a gente foi passando por exemplo falou ali de Itabaiana que é a terra dos caminhoneiros né uma região ali muito próspera muito famosa pelas plantações de horto grangeiro que tem ali tomate cebola e muitos caminhões dali que fazem transporte distribuindo pra todo o Brasil né a gente passou também ali pela rota do cangaço que é um dos passeios também que é possível de fazer saindo de aracaju que você faz toda a trilha ali do cangaço você vê toda a vegetação super diferente e vai até o local onde o Lampião e o Sobando foi morto né então muito bacana que você conheceu um pouco da história também do estado de Sergipe E aí E aí O objetivo finalmente chegamos depois de três horas mais ou menos de viagem saindo lá de Aracaju aqui na cidade onde a gente vai fazer o passeio para os cânios do Rio de Janeiro um xingor olha só que legal já tá aqui o catamarã né explicar para vocês rapidamente como é que vai ser esse passeio mas depois vocês vão acompanhando junto com a gente né a gente pega esse catamarã uma hora de travessia até chegar nos cânios né lá nos cânios a gente não vai tomar banho lá ficar bem à vontade uma hora e depois retorna mais uma hora de travessia ou seja um total de três horas de passeio quando chega lá nos cânios tem um passeio adicional você pode pegar um barquinho pequeno né afinal essa catamarã é bem grandão como vocês podem ver aqui ele não atravessa então você pode pegar um barquinho pequenininho que vai com você até lá no final dos cânios né dá para você passar na meiuca eu tô querendo fazer esse passeio vamos ver se a gente consegue fazer essas imagens para vocês e é importante né dica sempre dá para vocês quando chegar aqui né na base para você fazer pegar o catamarã tem um restaurante ali em cima então é importante que você já reserve o seu almoço para quando você retornar não dá mole não perder e deixar só o seu almoço reservado senão vai atrasar todo o seu passeio se você tiver de excursão assim como nós também faltou falar um pouquinho aqui na cidade pessoal cidade que chama-se Canindé de São Francisco né uma cidade muito visitada aqui por conta dos cânios né e ela fica aqui numa divisa entre quase três estados né fica na divisa mesmo entre Sergipe e o estado de Alagoas né então tem até uma ponte aqui a gente passou para essa ponte agora não lembro que lado ela estava a gente passou por uma ponte que se você atravessar você já está no estado de Alagoas mas a gente está pertinho também que da Bahia né então é setenta quilômetros você chega na primeira cidade já do estado baiano o espaço aqui onde tem o ponto de embarque do catamarã é bem bacana né um restaurantezão bem legal né enfim pessoal tomando já banho ali aqui no rio dá os catamarãs ali aguardando para sair mas tem um espacinho aqui que você pode tomar banho enquanto você aguarda o horário do seu catamarã o meu no caso saiu 11h30 agora são 10h45 né então dá para tomar uma cervejinha tomar um suco enquanto a gente aguarda o nosso horário para conhecer os catamarãs e aí e aí o objetivo já começamos aqui então o nosso passeio de catamarã aqui a mais ou menos uma hora a gente chega no local onde tem os quênios e aí como eu expliquei para vocês chegando lá nos quênios a gente pega mais um barquinho para ir mais lá para meiuca lá no interior dos quênios fazer aquelas melhores e mais para vocês mas só o passeio de catamarã já vou te falar já estou curtindo super animado tem bebidas ali dentro tem comidas também então você pode começar aqui fazer a sua festa pessoal já começamos então nosso passeio né o catamarã é bem grandão né como já mostrar para vocês e é bem animado o forrozinho já tá comendo solto e tem restaurante aqui dentro né então você pode pegar os petiscos bebida para você ficar aqui bem relax para daqui a pouquinho mais ou menos uma hora de navegação chegarmos ali no ponto alto do nosso passeio dos canyons do Xinguá pessoal nós estamos agora no Rio São Francisco o famoso velho Chico né e aqui as margens do Rio São Francisco de um lado é o estado de Alagoas e do outro lado o estado de Sergipe o cânion do Xinguá é o local turístico mais procurado do estado do Sergipe uma bela atração que fica bem distante das praias localizada em pleno sertão nordestino trata-se de um conjunto de formações rochosas de cor avermelhada com dezenas e dezenas de quilômetros de extensão que se torna ainda mais belo por ser cortado pelo Rio São Francisco o cânion do Xinguá está situado no município de Canindé do São Francisco a 213 km de Aracaju no Rio São Francisco o Rio faz uma divisa natural de Alagoas e Sergipe próximo à usina de intra elétrica de Xinguá finalmente estamos chegando nos canyons que é denominado aqui pelo pessoal como paraíso do talhado né é indescritível que a beleza desse local Olá pessoal meu irmão meu irmão o eu Música Chegamos então aqui na área de desembarque, que é o porto flutuante aqui, que foram usados para gravar diversas novelas da Globo, um total quatro novelas da Globo foram gravadas aqui, a mais recente, a novela Velho Chico, lembrando que nós estamos aqui no Velho Chico, no Rio de São Francisco, no Cânero de Chegó, esse lugar de beleza estonteante, muito bonito. Pessoal, já estamos aqui e pegamos aqui agora a filhinha, para poder pegar o barquinho, para poder ir lá nos Câneros, como eu te falei, né? Eu descemos aqui só com a sunga aqui e estou levando a GoPro para fazer as imagens para vocês, se quiser pode deixar tudo dentro do barco. Quando você faz o passeio de barco, é obrigatório usar o colete, salva-vidas e tem até um capacetinho ali que eles colocam em nome da proteção. Mas se você quiser, como eu disse, você pode ficar aqui nadando nas águas do Velho Chico, tem o colete que você pode utilizar, tem macarrão também aqui para quem não se sente tão seguro, ou então se joga aqui no Velho Chico para sentir essas águas maravilhosas. Colete, capacete, barquinho chegando, bora para dentro. Só nadar. Você é de onde, amigo? Sou de Aracaju. Olha, já chegamos, o pessoal já era o Aracaju mais esperto que eu, né? Já trouxe o baldezinho, ó, com a cerveja ali, ó. Aí, oê! Olha, faz esse balde. Tá vendo? É improviso, é improviso. Isso tudo é conteúdo, é produção de conteúdo. Isso aqui paga mais caro, né? Assim. O Cânion do Rio São Francisco é o quinto maior cânion navegável do mundo, com 65 quilômetros de extensão, e o Cânion do Xinguó é um braço do Rio São Francisco. Possui paredes rechosas de até 50 metros de altura, situado em uma região onde faz calor o ano inteiro e quase não chove. Até 1994, o Cânion do Xinguó era praticamente desconhecido, situado em pleno sertão, numa área praticamente sem acesso. Porém, após a construção da usina hidrelétrica do Xinguó e o enchimento da barragem, as águas agitadas do Rio São Francisco deram lugar a um lago navegável, possibilitando o acesso de barco. Além do acesso, a água adquiriu tons esverdeados, que contrastam com as paredes rochosas vermelhas, formando um cenário belíssimo. Aí, galera, olha só que bacana. Se você tiver bem equilíbrio e não derrubar a galera do barco, dá pra você vir aqui pra frente com muito cuidado e tirar uma foto aqui com essa palizagem lindíssima e indescritiva. Pessoal, vou te falar, tá no top 5 de lugares de natureza mais bonitos que eu já fui na minha vida, viu? Se vim aqui pra Sergipe, pra Lagoas, não deixe de fazer este passeio. É um passeio um pouquinho mais caro, mas super vale a pena. E claro, se você vier pra cá, não deixe de fazer esse passeiozinho, esse trajeto. De caramba, é bem rapidinho, mas vai fazer total diferença na sua experiência. Se você tiver medo de fazer o passeio, mas eu recomendo que você crie coragem, mas enfim, uma opção é você ficar aqui nessa região cercadinha ali, nadando ali com o macarrão. Aliás, se der tempo, acho que eu vou dar um pulo lá. Se der tempo, acho que eu vou dar um pulo lá. Vamos lá galera, então estamos aqui já relaxando no velho Chico. E aí Rafael, tranquilo? Vamos lá. Se você for trouxa, se quiser tirar onda que é um nadadorzinho, fica assim. Se você não for ver nadar, é o que é? Então pessoal, então é assim, vai chegar... Faz várias amizades no ano. Se eu for afundar aqui, você vai ver que o Rafael não vai estar no restante do vídeo. Eu vou falar de prova de geografia. Mas falando sério pessoal, então pode pegar o macarrãozinho aqui pra você jogar, que é muito profundo, né? E tem até uma areazinha ali que é mais rara, de verdade, então você não precisa de ficar nadando. Mas aqui você tem que saber nadar ou então você vai se jogar aqui com o macarrão, não tem perigo nenhum. Gente, agora já estamos voltando aqui no catamarã, lá para o nosso ponto de aboio, onde a gente pegou o catamarã para ir ali para os canyons. E o passeio é realmente sensacional, pessoal. Como eu disse, um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida. Uma hora passou muito rápido, né? Podia ficar um pouquinho mais, mas uma hora dá para você aproveitar. Agora estamos chegando lá, o nosso almoço vai estar esperando a gente, vai dar mais um mergulho ainda no Velho Chico. Pessoal, já estamos saindo aqui do nosso ponto de apoio, né? Que a gente pegou aqui a embarcação para conhecer o canyons, que chama Carrancas Restaurante, inclusive, né? E almoçamos aqui com um peixinho frito, apesar de caro, né? Como eu disse, o peixe custou 100 reais, mais ou menos, o peixe para duas pessoas, a conta ficou 130 no total. Assim, para preços de sudeste não fica tão caro, mas comparado com os preços que a gente está pagando aqui no Sergipe, está um pouquinho acima. Pessoal, interrompendo esse vídeo para dar dois recadinhos para você. Primeiro, que todos os passeios que a gente fez aqui nessa viagem, a gente fez com a Val Turismo. Eu agradeço aqui o Val pelo convite e deixo a recomendação para vocês. É uma das melhores agências aqui de Aracaju e se você fizer o passeio e for seguidor aqui do Fogando a Rotina, avisa o Val, que é nosso seguidor, que ele disse que vai dar um desconto especial para todos vocês. E o segundo recado é que se você está gostando desse vídeo, eu deixo para você para deixar o like para o YouTube e para você saber se entender que é um conteúdo bacana e compartilhar com mais pessoas. E também te convido a se inscrever aqui no canal. Assim você garante que não vai perder fugas maravilhosas como essa aqui em Aracaju e região e muitas outras pelo Brasil e pelo mundo. Agora, bora voltar para o vídeo. Pessoal, no retorno aqui para a cidade de Aracaju, a gente passando aqui para uma paradinha da van onde tem esse letreiro bacana aqui, Tô em Canindé, Xinguó, né? Lembrando que o nome da cidade é Canindé de São Francisco, onde você pega o barco para fazer ali os cânions de Xinguó. E também tem aquela construção muito bacana ali. Eu vou confessar para vocês, eu não sei qual que é a história daquela construção ali. Eu vou tentar pesquisar e colocar alguma coisa aqui na legenda, mas é muito bacana. E outra coisa que tem aqui também é a hidrelétrica do Xinguó. Ela está logo após esse portal aqui, que eu não entendi como eu disse para vocês a história, mas a hidrelétrica do Xinguó está lá para trás. Bonita também a hidrelétrica, né? Tem uma represa grande ali. Talvez isso seja um portal para tirar foto da hidrelétrica, será? Fala, pessoal. Então, como eu já recomendei para vocês, a Val Turismo sempre vai fazer um bom passeio com vocês, porque eles têm os melhores guias e motoristas aqui da região. E eu aqui estou com o meu grande amigo, que eu chamo carinhosamente, eu conheço carinhosamente aqui como o pretinho da mamãe. Positiva, positiva, positiva. E ele vai contar para a gente um pouco como é que foi o passeio de hoje lá dos cânions, né? E depois pode falar um pouquinho mais opções que o pessoal pode fazer quando estiver visitando aqui Aracajú. E então, pessoal? O passeio dos cânions de Xinguó é um dos passeios mais procurados, né? Nós temos alguns passeios aqui, como Mãe do Sego, Praia do Saco, Lagoa dos Tambaquins. E são passeios excelentes, cada um com suas paisagens, belezas naturais diferentes. Mas o cânion de Xinguó, que o nosso amigo aqui acabou de fazer com a gente, acabamos de chegar agora, inclusive, é o mais procurado e o mais lindo. Apesar da distância, que são três horas e meia de viagem, né? Mas tem a parada técnica, né? Muito legal. Passamos por sete municípios, né? Cada município a gente conta um pouco da história, mostra a cidade, fala a população. E aí, enfim, é bem animado, é bem legal. Vale a pena, né? Vale a pena. Sempre com segurança. Sempre com segurança, profissão e responsabilidade acima de tudo. Tá bom. Agora, Pritinho, conta pra gente, o que mais dá pra fazer quando vier aqui para Aracaju? Tem outros passeios um pouquinho mais distantes, mas que vale a pena, né? Tiver mais tempo pra ficar na cidade. Sim, sim. Nós temos a Foz do Rio São Francisco, né? Que fica entre Sergipe e Alagoas, que é muito bacana. Pra quem quer conhecer aonde o velho Chico, né? O Rio São Francisco se encontra com o mar. É um paraíso, né? Nós temos uma parada lá de uma hora, nessa parada onde tem umas trundas maravilhosas, uma feirinha de artesanato. Muito legal, muito legal. Vale a pena. Então, pessoal, vem pra cá. Vem para Aracaju, vem pro Sergipe, que vocês vão se amarrar. Pessoal, agora a gente tá aqui no Carrara Food Park. É uma outra ótima opção, com várias lojinhas, né? Bancasinhas, clássicas desses daqui, pra você comer e beber uns drinks aqui em Aracaju. Ele fica na rua de trás, ali da praia do Atalaya, da orla do Atalaya, bem pertinho aqui mesmo do miolo, onde tem o caranguejo. E é muito bacana. Um ponto alto que eu posso dar pra vocês daqui é a sorveteria Yusordo, né? A sorveteria aqui, que é de Aracaju, bem bacana, né? Que são surdos que trabalham nessa sorveteria. E o sabor do sorvete é incrível. É bem docinho, mas é muito gostoso, tem sabores diferenciados. Se você vier aqui em Aracaju, eu recomendo que você vá no Yusordo. Agora, fugitivo, chegamos naquela parte do vídeo, onde eu dou aquelas dicas essenciais pra você que quer curtir da melhor forma Aracaju e Sergipe. Como chegar? Chegar em Aracaju é bem simples, né, pessoal? Tem um aeroporto aqui de Aracaju. E uma curiosidade, o aeroporto fica colado aqui na orla do Atalaya, né? Que é uma das praias principais aqui de Aracaju. Já fica em menos de 15 minutos, você já tá aqui no miolo, diferentemente de outras cidades, onde o aeroporto costuma ficar bem distante do centro. Quando vir pra Aracaju? Pessoal, de setembro a março é a melhor época pra você vir a Aracaju, porque historicamente é a época que menos tem chuvas. Mas essa viagem a gente tá fazendo no mês de abril de 2023. A gente chegou a pegar chuva aqui, mas tem um detalhe, as chuvas em geral são muito rápidas. Então assim, choveu, 10 minutos, já volta o sol a arraiar novamente. Então, se você tiver outro período que não for de setembro a março, não deixe de vir a Aracaju. O tempo aqui costuma ser firme e vai ter um solzinho pra você curtir sempre aqui. onde se hospedar em Aracaju? Pessoal, vou dar a resposta na lata. Na orla de Atalaia. Aqui tem os melhores restaurantes, melhores pousares, melhores estruturas de hotéis. Então, se você puder aqui, toma como referência o Caranguejo aqui, a orla do Caranguejo, a passarela do Caranguejo. Quanto mais perto dela, mais você vai estar do miolo ali dos restaurantes aqui de Aracaju. E também tem uma praia muito gostosa também que você pode frequentar. Quantos dias ficar em Aracaju? Pessoal, olha, eu recomendo pra vocês ficar de 3 a 4 dias aqui em Aracaju. Puder ficar mais é sempre bom, né? Mas 3 a 4 dias eu acho que é o suficiente pra você conhecer. Eu recomendo que você faça um dia o City Tour, aqui na cena, aqui o Centro Histórico, o Mercado Central de Aracaju. Não deixe de visitar também aqui a Feira do Turista, né? E também pode visitar a Praia do Atalá e a Praia de Aruana. Você também é muito importante que você faça os passeios. Então tem o passeio do Mangue Seco que já fica na Bahia, a Praia do Saco e o passeio dos Canos do Xinguó que eu vou te dizer é o melhor passeio aqui da região. Continuando então as dicas, você viu que eu mudei aqui porque eu comi o pastel aqui e mudei de mesa. Mas o que fazer aqui em Aracaju? Olha, além dos passeios que eu acabei de falar, é bacana também você curtir os restaurantes aqui de comida nordestina, né? Então muita comida legal. Inclusive o caranguejo, o forte aqui da região e a mangaba também que é a fruta aqui de Aracaju. Não é o caju, é a mangaba. Eu já falei isso aqui no vídeo. E também é bacana você pegar um forrozinho se você puder, pessoal. Vale a pena você curtir uma noite de forró aqui em Aracaju. E pra fechar as nossas dicas, pessoal, eu sempre conto uma dica aqui que ninguém conta sobre Aracaju e essa é bem bacana. Olha, os passeios aqui são muito legais, né? Praia do Saco, o passeio também do Canyon, lá no Rio de São Francisco. Tem também o passeio do Mangue Seco. Só que é o seguinte, quando você for fechar com as agências, já pergunte se tem algum passeio opcional que você pode fazer. Porque geralmente esse passeio opcional deixa a experiência muito mais bacana. Então o que eu recomendo a você? Quando você for fechar com as agências, né? E aí eu já deixei a minha recomendação que você faça com a Val Turismo, conversa com o Val e fala, Val, quando eu for lá eu vou conseguir ter algum passeio opcional que eu posso fazer? Conto a este passeio. Porque esses passeios opcionais são muito bons, pessoal. Então, leva uma graninha a mais e não deixa de fazer esse passeio pra ter experiência completa e sair super feliz aqui de Sergipe, aqui de Aracaju. E é daqui o Fugitivo que eu finalizo o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido passear conosco e explorar as belezas de Aracaju, Sergipe e região. Simplesmente maravilhoso. Se vocês gostaram eu peço que vocês deixam aquele like assim o YouTube entende que o nosso vídeo tem um conteúdo bacana e entrega pra mais pessoas. Também eu vou pedir pra vocês pra se inscrever aqui no canal. Pois assim você garante que não vai perder outras fugas incríveis assim como essa. E na próxima pra onde vamos fugir? Um grande beijo tchau, tchau.